Música Mais de 250 pessoas de todo o Brasil já se inscreveram para o segundo encontro nacional de blogueiros que acontecerá entre 17 e 19 de julho em Brasília. As inscrições podem ser feitas pela nossa página na internet no endereço www.barãodetararé.org.br clicando no link do segundo encontro de blogueiros progressistas vai abrir essa ficha de inscrição é só a pessoa preencher. As inscrições custam 60 reais, sendo que estudantes pagam 20 reais porém é necessário apresentar um comprovante escolar. A grande novidade deste segundo encontro é que ele foi precedido de várias etapas estaduais.